Você que trabalhou nessa lista aqui, revisou tudo, por favor, se introduza pra galera, eu não tenho lugar de falar. Boa noite, no vídeo de hoje vamos acompanhar memes do jornalismo internacional, não apenas o brasileiro. Hoje é o dia da Nilce se esbaldar, porque são as referências espiadas que ele entende. Essa lista foi feita pelo João com a minha colaboração. Vamos lá. Mas tem que falar qual vai jornalista. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o jornalista é de humanas. Eu já fiz a minha aposta, já faz muitos dias tá lá na minha geladeira colocada ali a minha aposta, mas eu fico pensando 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse um milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, né não, Isa? Exatamente, é muito... Deixa eu explicar, gente, é muita coisa acontecendo. Deixa eu te falar, tem cinegrafista mandando ela fazer a postura dela, tem gente no ponto falando com ela, ela tem que prestar atenção, foi um momentinho ali de vacilo, entendeu? Não, não é que ela não sabe fazer conta, é que é muita coisa, é muito estímulo, ela tá ao vivo. Não tava escrito no TV, né? Eu não vou comentar, eu não tenho lugar de falar. Não, você não vai comentar, acho que nós estamos assim, né? A vantagem de ser de humanas é que o jornalista tem facilidade de se comunicar em qualquer língua, ou mesmo em todas. Eu tô muito feliz, my first time, my first time here. Eu tô muito contente, tô levando a cultura do meu país para o mundo todo, então é um grande dia. E, mas dessa vez eu fiquei muito feliz, porque esse projeto que foi indicado no Manais 2, foi um projeto que saiu de minha cabeça. Eu não consigo, gente, desculpa. Mas se você é jornalista, você consegue. Você consegue com a minha pose, nem tá risada. Não tá errado, não tá errado. O importante é se comunicar. É isso aí. Isso daqui a gente, entendeu? A importante... A gente falando com o Jeff agora. É, é importante... Que ele mistura agora português com inglês. Porque ele só aprende português, e agora a nossa amizade é assim, talvez, em três línguas. Dois. Três, porque ele pode misturar chinês às vezes também. Mix de China. Everybody se entende. Bom dia. Hugo Evaristo, estamos contigo. Vamos falar sobre um problema que vem se tornando crônico aqui no Distrito Federal, falta de fraldas. Bom dia. Bom dia, fralda. Fralda geriátrica. Bom dia, Fred. Bom dia, fralda. Bom dia, fralda. Bom dia, fralda. Bom dia, fralda geriátrica. Bom dia, fralda de neném. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso daí foi num bom dia. Você sabe que hora que esse cara acordou pra poder dar bom dia pra você às sete da manhã? Tem que valorizar o jornalista. Porque pra dar bom dia às sete da manhã, ele levantou provavelmente às quatro e meia. E eu tô com pena do jornalista ali no estúdio, porque ele ganhou um apelido agora. Ninguém vai mais chamar ele pelo nome. Ele virou o fralda. Fred Fralda. Ele virou o fralda. Interrompemos a nossa programação para o Momento Alura. O nosso correspondente no mundo da tecnologia tem mais informações. Leon, é com você. É verdade, Nilce. Estamos diretamente aqui do seu lado. Para falar de Alura, que é a plataforma online na qual, com o Plano Sol, você pode ter acesso a mais de 1.500 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. Áreas como programação, edição de vídeo, edição de imagem, marketing digital, data science, inteligência artificial. Tem um monte de coisa lá pra você fazer. Clique agora para conferir os cursos que a Alura tem. Leon, e se clicar nesse link, acontece alguma coisa diferente? Por que a pessoa vai clicar nesse link e não em outro? Muito bem perguntado, Nilce. Você é uma apresentadora exemplar. Se você clicar no nosso link, tem desconto. Essa é uma excelente notícia, Leon. E tem mais alguma vantagem que você gostaria de ressaltar? Sim. Na Alura, todos os cursos vêm incluídos no plano. Então, se você fizer uma assinatura e começar um curso e ver que não é pra você, você não perde seu investimento. Você pode simplesmente começar outro dentro do mesmo plano que você já tem. Você não sabe o que quer fazer da vida, mas sabe que gosta de tecnologia? Vai lá na Alura, faz uma assinatura, faz o curso introdutório de todas as áreas, descobre o que é pra você. Depois faz os cursos intermediários e avançados na área que você escolheu. Excelente notícia, Leon. Muito obrigada pela sua participação e a gente volta pra nossa programação. Você vai catar, tá? Pra brincar, vamo, vamo. Me ajuda aqui, Lu. Pra brincar aqui na pracinha... Você vai catar, tá? Tem que trazer tudo aqui e vai ter que catar daqui a pouco. Porque como é que estão os... Como é que estão os... A menina tinha juntado os brinquedinhos. A repórter vai, invade o espaço pessoal da menina. Joga os brinquedinhos da menina. Joga tudo no chão. Não, pra brincar, ela não pega e derrama tudo. Você pega um no saco, você usa, você põe de volta. Eu sou condenada todo dia, porque como jornalista eu faço isso às vezes. Eu jogo as coisas no chão. Aí ele fala, você vai catar, tá? Não, não. É porque pra Nilce, o chão é um lugar viável pra guardar as coisas. Eu não entendo. Você vai do escritório dela, tem um monte de coisa no chão. Ela pega. Ah, eu não vou precisar disso agora. Você vai catar, tá? Jornalismo é sobre checar as informações na fonte. Eu vou sofrer uma ideia. A gente já mostrou isso aqui no vídeo. Eu acho que a gente já mostrou isso aqui no canal. Já. É, a gente já mostrou isso aqui no canal. Mas é ótimo, serviu pra ilustrar, porque jornalismo é isso mesmo. Não, é porque o jornalista tem esse negócio. Ele tem que preencher a programação. Nesses canais de jornalismo 24 horas, sendo de jornalismo em geral ou de esporte, você tem que enrolar, tem que preencher. Então, o que eles fazem muito assim? Eles pedem pra outro jornalista especular sobre algo. Ele vai jogar, ela não tá interessada em saber a informação. Ela quer que ele elabore no que ele acha pra poder preencher. Feito dele virar e perguntar, ele falou assim, olha, a gente viu alguma movimentação no banco. O técnico chamou ele de canto ali e sussurrou alguma coisa. E nós podemos deduzir que sim, talvez sejam instruções pra que ele utilize na partida. Diante disso, é possível que sim, o John Michael vá jogar no jogo. Mas além dele, a gente viu também se aquecendo o Peter e o... John. John. Deixa eu falar isso. Por que você acha que tem tanto comentarista no jornalismo ao vivo? É pra encher linguiça, amigo. Então, Galvão, na verdade, não é só pra isso, né? Porque o comentarista, ele também ajuda ali a incrementar a qualidade da informação que é oferecida com a sua opinião. Porque o cara é vivido, é um cara que circula nas redes, nas rodas, e ele consegue extrair informações relevantes que são usadas... Você nunca assistiu a Globo News, né? Jornalismo e checagem de fatos. Alguns são mais fáceis que outros. Vamos checar esse fato aqui nessa situação? Pra começar, nenhum repórter se referiria a um corpo estendido no chão como o defunto tá aqui atrás de mim. Obviamente, a gente, repórter e jornalista, a gente não se refere a corpos como o defunto tá aqui atrás de mim. É, a única coisa que jornalista faz é usar uma caneta piloto como se fosse um microfone. Exatamente, aí tá tudo liberado. Mas aí, eu também sou informada, vou trazer aqui informações. Pede pra eu trazer informações sobre esse caso. Traga informação sobre esse caso, Nilson. Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu vou realizar os seus desejos. Tô aguardando aqui alguém realizar meus desejos pra eu poder trazer informações autênticas, apuradas, sobre este caso pra você, querido telespectador. Pra me dar o microfone de verdade? Tá faltando a canopla. Não, canopla não tem não. Vai! Então, Leon, a informação que eu acabo de apurar é que isso daqui era um filme. É um curta-metragem que tá sendo feito para instruir e educar as pessoas sobre segurança do trânsito. Na verdade, eu não sei essa parte aí da segurança do trânsito, eu estou incrementando a informação pra render um pouquinho mais e cobrir aí o tempo de duração da minha mensagem. Mas esse cara apareceu no meu feed no Instagram e ele tá falando que era um filme. O Instagram era um filme. Então, isso não é uma reportagem, por isso não pode ser considerado no nosso vídeo. Meu Deus, você acha que isso daí nunca seria uma matéria jornalística? Não, o cara fala ravecão... Você não assistiu a Record. E quem vai checar se isso aconteceu mesmo ou se foi Iá? Pra ver como que fica o tempo aqui em Tangará da Serra. E a gente já vê essas imagens, a gente tá mostrando bastante essas imagens. Então, se você tá aí, tem que ingerir bastante bebida alcoó... Beber bastante álcool, perdão. Não! Não, volta com o Ramegal, pelo amor de Deus. Volta com o Ramegal. O tempo tá uma porcaria. Enche a cara aí e me passa, amigo. O mundo vai acabar mesmo. Dependendo tanto se beber, você até esquece. Você tem que estar na cara da serra com 28 graus. Mergulha, amigo. Como você sabe que esse jornal foi exibido na sexta-feira, né? Tem que beber muita bebida alcoó. Jornalismo dramático. É verdade. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe da Polícia Civil do Acre prendeu Verena Santos Lima, de 22 anos. Eu acredito nisso. Eu super acredito nisso. Você já fez uma dessa, Deus? Lógico, eu devo ter feito coisa muito pior. É uma profissão de risco. Tem repórter que é atacado na rua. Eu já fui atacada na rua. Eu acho que eu já vi isso também. Esse é um clássico. Quem nos dera todo ataque fosse de um cachorrinho, né? Ela saiu correndo atrás como ela não fosse pegar de volta e continuar. Já era. Fã de esporte, Botafogo e Nova Iguaçu empataram por 0x0 aqui no Luso Brasileiro. Luiz Castro levou a campo um time... Ela tava indo tão bem. Ela tava indo tão bem. Ela que colocou no ar. Então não é vergonha. Não, não é vergonha. Isso é pra mostrar aqui. Não, é da própria meta Barroso. Tá. Isso vai provar o quê? Ela vai ter que trabalhar... Primeiro, ou a matéria ficou sem passagem, ou ela vai ter que fazer a passagem no escuro, sem mostrar nada. Ou... Ou ela vai ter que esperar a luz voltar. Vai, velha a próxima. Embora algumas reportagens lembrem a Disney. Por quê? Terrível, Márcio. O canal foi tampado pela prefeitura, virou uma calçada, mas os moradores não têm coragem de passar por essa calçada, porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio. Olha o buraco aí, ó. Aí a pessoa passa e vai pra onde? Vai pra dentro do canal. Olha só. Olha o buraco, ó. Vou mostrar. Olha lá. E o rato ao vivo, ó. Entendeu? Por quê? O ao vivo é maravilhoso, gente. Apareceu o Mickey. Tá na Disney? O Mickey é um camundongo. Não é... Tudo bem, ó. Tecnicalidade, eu sei. Por que você tá segurando esse microfone na minha frente? Por quê? Você me trouxe. Eu vou aproveitar como ferramenta de trabalho. Você ficou assustado? Você gostou de ver esse rato aqui na nossa matéria? Eu veria. O que você tem a falar sobre o camundongo? Jornalismo é ousadia. Ousadia é alegria. Fui inventar de gravar montada em uma mula, mas pelo visto não levo muito jeito a começar pela escolha do sapato. Para, 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 para. O cinegrafista já trabalhou comigo. Como é que você sabe? Eu conheci, apareceu os cinegrafistas. Apareceu? Apareceu. Quem? Ali, ó. Ele já trabalhou comigo. É o Anderson. É o Anderson! É o Anderson Barbosa. Essa matéria é de Goiânia. Tinha que ser de Goiânia. É lógico que é de Goiânia. Anderson, um beijo pra você. A produção não me avisou para ir de bota. Moça, eu tô com medo de ela sair. Não tô naquele ciclo lá. O que eu faço? Eu só seguro. Só seguro. Miguel, do lado dela a gente com ela que agora faz. Eu acho, né? Vamos fazer só um técnico. Ah, deu certo. Passeou de mula. E no final deu certo. E no final deu certo. É a Livi Costa. O cinegrafista é o Anderson. O Anderson, meu amigo. Inacreditável. O tamanho desse mundo, não é mesmo? Se a memória não me falha, a gente ganhou o prêmio junto. Caem as máscaras na televisão brasileira. A Gança Paulista, ele concorda comigo. O Raimundo, lá de Macapá, também concorda comigo. José Feliciano, de Belo Horizonte. Rapaz, é difícil a gente ter alguém de BH. Sempre do interior de mim. Também concorda comigo. A Patrícia Maldonado, também concorda comigo. Todo mundo concorda comigo. Aí não tem credibilidade que resista, amigo. Esse cara aqui, ou ele estava na brincadeira desde o início, ou ele odeia esse cara agora. Não está nem ligado na... Pode falar. A credibilidade ruiu para todo mundo aí. Ruiu para geral agora, né? Foi telepatia, André. Foi telepatia. Eu não consigo, desculpa. Se fosse combinado, não seria tão certinho. Um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam tropeçando e caindo aqui. Por quê? Esse buraco é uma tristeza. Porque olha só a quina que tem aqui. A quina. Isso daí é um profissional preparado. É um profissional que não se abateu com o inesperado. Um profissional que continuou o seu trabalho a despeito da vontade de rir. E aproveitou a oportunidade para que ilustrara a informação. Estava ali, ó. Exatamente. Eu vi a senhora passando ali e de repente ela caiu. Como se preparar profissionalmente para uma resposta dessas? Você é dona aí dessa droga? Os policiais receberam denúncia de que vocês estariam fazendo tráfico aqui no local e encontraram a droga. E na hora da abordagem vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. De novo. Não vou dizer de que canal que é isso. Na verdade é uma prática que a gente tem que reprovar, entendeu? Os editores obrigam a gente a fazer isso, entendeu? O nosso chefe de redação, o pessoal que está mandando lá na redação que não está enfrentando o dia a dia meio que obriga o repórter a fazer esse tipo de coisa. Nem sempre o repórter quer fazer isso, tá? Ninguém é obrigado a dar entrevista. Mesmo que seja alguém preso pela polícia. Não é obrigado a mostrar o rosto e não é obrigado a dar entrevista. De fato. Mas quando a gente está colhendo a entrevista a gente meio que fica muito chateado quando o povo não fala com a gente. Seja coita. Seja quem for. Na contramão atrapalhando o trânsito. Agora das 12 escadas, 8 estão funcionando. Ou pelo menos deveriam. Vamos agora pra lá, ao vivo, com o repórter Bruno Amorim que tem as informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eliane. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. Olha só, Eliane. Realmente deveriam estar funcionando pelo menos essas 8 escadas. Mas estão desativadas. E vou tentar conversar com as pessoas. Não, não faz isso, não faz isso. Fora de pifa, amigo. Ao vivo, não. Todos os dias. O povo voltando e indo pro trabalho. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. É um constrangimento, realmente. É um problema. É um problema. Sim, amigo. Não, imagina. O que você acha desse desafio? Eu acho que tu tá engarrafando a parada. Bom, Eliane, a gente tentou conversar com... É, Eliane, a gente tentou. A gente tentou. Deixa eu te falar. Ele deve ter avisado exaustivamente ao povo da coordenação do jornal que não dava pra fazer isso, que não era uma boa ideia. O repórter avisa. Aí o diretor acha que o repórter tá com má vontade. Ele fala, não, você vai assim mesmo. Você tem que ir, porque eu tô mandando. O coitado do repórter é só um assalariado. Precisa ir, entendeu? Porque senão não paga as contas no final do mês. Aí ele vai e bota a cara dele pra jogo. E acontece isso. É um constrangimento, de fato. Não, você pode separar umas pessoas antes. Quando você tem uma equipe de produção. Mas geralmente, quando é esses ao vivo de final do expediente, vai só o pobre do repórter, o cinegrafista e o cara da técnica. O cara da técnica, se quiser fazer o favor de ajudar a arrumar alguém, ele ajuda. Mas se ele não quiser, ele não é obrigado também, entendeu? O repórter se ferra. Eu sofro de vergonha, Eliane. Eu não posso ver essas coisas, não. Qual a idade do senhor? Tem, Pop. Tem, tem. Eu vou tentar falar com ele. Ok. Entender por que que tá na rua, né, Pop? Obrigado. Entender, né? Eu vou tentar... Tudo bom com o senhor? Graças a Deus. Qual que é a idade do senhor? 21. Qual que é a idade do senhor? 21. Por que que vai falar com o povo assim, gente? Esse jornalismo de rua não precisa. Eu também acho meio ineficiente. Não precisa. Fazer povo falar é ruim, né? Não precisa ser jornalista. Qual que você vai fazer a matéria de calor aí, Alega? Todo mundo quer falar do calor. Não, vai lá. Faz a matéria, mostra o tempo. Não precisa parar os outros. Não, eu vou colocar o elemento popular aqui. Não precisa. Já informou. Quantas bolinhas de gude eu tenho aqui? Este engelope só vai ser aberto quando você descobrir quantas bolinhas de gude eu tenho aqui. Ai, isso é tão recorde. 7, 7, 7, venha, 2, 3, 4, 5. Zero. Não tem mais bolinha de gude. Acabou a bolinha de gude. Olha como é que o cara segurou o vidro também. Merecia, né? Olha que vidro é esse. Que vidro é esse. Olha como é que ele segurou o vidro fino. O vidro da Xuxa é esse. Não, a culpa não é do cara que segurou ela. É do vidro que tá fraco, ué. Jornalismo 4D. Balanço geral. Pelo amor de Deus, bicho. Eu pisei no pé do meu lugar. Eles ensaiaram isso ou foi um susto mesmo? Se for susto real, eles estão prejudicados. Se eles foram atores aqui, eles merecem um aumento. Estou na dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que o meme aí pode ter sido preparado. Você viu que a maior parte das pérolas aqui são do balanço geral. Por que será, né? O dia que tivemos uma das reportagens mais importantes já televisionadas. Eu sei do que se trata. Meus amigos, sabemos do que se trata. É, eu quero pedir desculpas sobre tudo que eu falei sobre o jornalismo da Record aqui. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. No escuro, ouvimos. Ai, não ligou o rádio. Não ligou o rádio. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Gente, eles fizeram essa reportagem. Eu posso assistir isso todas as vezes. Eu morri todas as vezes. Mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Eu trabalhava na televisão nessa época, viu? Na Record. Aham. Gente, isso aqui foi reportagem séria. Inclusive, foi o mesmo cara de Ratanabar. Passou durante o Domingo Espetacular. Tipo, assim, era reportagem longa e metragem. É o Fantástico da Record, tá? É uma das maiores vergonhas do jornalismo. Não tem como explicar. Não tem o que dizer. Nada que justifique. Eu pedi demissão. Queria deixar isso muito claro. Fui eu que pedi demissão, tá? Eu pedi para sair. Então é isso, senhoras e senhores. Pérolas do jornalismo. Você está até agora com a realização da Nilce. E não esqueça de largar o joinha e se inscrever no canal. Tem um card na tela para você clicar e continuar assistindo com a gente. Então clica nele. Um abraço aí a todos os colegas que se expõem. Não é que abraço. Não, é boa noite, Nilce. Boa noite. Boa noite.